Atenção, começou, eu acho que agora, estamos em agosto, acho que agora vai começar a se revelar esse governo fatídico aí, esse governo braco, esse governo bandido, que veio para destruir o nosso país, acho que agora vai começar, vamos aqui assistir o que diz aqui o Pablo Spaya, o cara é otimista pra caramba, para ele chegar a falar isso aí, é complicado, vamos lá, estrangeiros batem em retirada, os investidores estrangeiros começaram a sair da bolsa brasileira, sem eles que são responsáveis por metade do volume da nossa B3, fica muito difícil da bolsa subir, até ontem, a bolsa engatou nove quedas seguidas, nove, eu não sei o que que eles viram ou porque que eles se assustaram, mas em agosto não tivemos entrada líquida de dinheiro de fora da nossa bolsa em nenhum pregão, pelo contrário, saiu dinheiro todo dia do Brasil, o dinheiro foi embora, no acumulado de agosto o saldo líquido tá negativo em mais de 5 bilhões de reais, quase 6, o que pode explicar o péssimo desempenho da bolsa esse mês, em agosto a bolsa caiu todo dia, na verdade eu trabalho no mercado faz quase 30 anos, faz 29 anos, desde 1994 e não me lembro de ter visto nove sequências seguidas de quedas na bolsa, eu fui checar a última vez que a bolsa caiu nove vezes seguido, foi há 25 anos atrás, em 1998 a bolsa engatou uma sequência de nove quedas seguidas, faz muito tempo, por isso que eu não lembrava, é seu Zé, em agosto a bolsa engatou a pior sequência de quedas dos últimos 25 anos, parabéns aos envolvidos, de qualquer maneira quem será, quem será os envolvidos, quem serão? na bolsa ainda tá positivo em 27